A Bíblia fala da maneira como o justo precisa andar, diz assim esses dois versos, portanto veja diligentemente como é que você anda, não como nécio, mas como sábio, usando bem cada oportunidade, diga assim, oportunidade, quem crê que Deus vai te dar uma oportunidade nova? Por quantos dias são maus? Pai nessa noite nós queremos ouvir o Senhor ensinar como um pai que ensina os seus filhos, a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu preciso ir, preciso para que o Espírito Santo venha, e Ele, o Espírito da verdade, vos ensinará todas as coisas, às vezes a gente fala assim, fulano precisa aprender a viver, mas só o Espírito do Senhor pode nos ensinar como é isso, e eu oro para que nessa noite nossas vidas sejam colocadas em ordem, tudo que está bagunçado, tudo que está desestruturado, tudo que está invertido, seja trazido ao seu lugar, pela movimentação do Espírito Santo enquanto a palavra é pregada, não por força Senhor e nem por poder, mas é pelo teu Espírito que nós ministramos a palavra e oramos para que o Senhor cumpra o propósito para o qual enviou e seja glorificado, em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Há pouco tempo que eu descobri que é a bênção, a paz do Senhor, né, e como os judeus fazem, eles saúdam com o xalom, que é a paz, e eu só entendia isso, mas eu vi um pastor pregando, falando que é bem mais amplo, e essa bênção é nada quebrado, nada fora do lugar, e que tudo te vá bem, quem recebe isso? Nada quebrado, nada fora do lugar e que tudo te vá bem, tão lindo esse significado, não é? Maravilhoso, que Deus nos traga xalom, em nome de Jesus. Mas nessa noite queridos, eu quero falar sobre uma vida com prioridades, eu me lembro que há dois anos atrás eu estive na casa da pastora Deve Tairos, fazendo a mansão mentorial, e um dos momentos que eu mais chorei, onde o Espírito Santo me confrontou, foi quando aquela filha de Deus trouxe uma palavra sobre uma vida pautada nas prioridades de Deus, e eu já ouvi a Deve pregando essa mensagem, acho que mais de cinco vezes, mas cada vez que eu escuto, Deus me chacoalha novamente, Deus fala para mim, olha, vamos consertar mais um pedacinho, e eu falo, vamos Espírito Santo, toma a dianteira, toma a direção, toma a minha frente. Eu confesso a vocês, queridos, que por algum tempo da minha vida, não sei se por imaturidade ou por falta de conhecimento cristão, eu achava que a gente tinha o direito de escolher como viver. Ah, a gente é crente, a gente é de Deus, mas a gente tem o direito de escolher como viver. Um quer ser mais solto que seja, o outro quer ser mais econômico que seja, o outro quer ser mais ativo que seja, o outro quer falar mais que fale, o outro quer falar menos que também fique calado. Ah, cada um cuida da sua vida, né? Como diz aquele velho ditado. Mas esse texto que a gente leu hoje à noite, diz algo muito forte, ele diz que quem anda com Deus não pode andar como alguém insensato, tem que viver como quem tem sabedoria. Paulo está dizendo, presta atenção, como é que vocês têm vivido? Dá uma avaliada aí no seu estilo de vida, para que você aproveite da melhor maneira as suas oportunidades e termina dando uma alertada na gente, os dias são maus. Então Deus tem falado ao meu coração, é direito seu viver uma vida com princípios e não viver a vida do jeito que você achar que deve. Porque queridos, se Deus nos deu o manual, Ele nos deu para nós seguirmos. Se Ele escreveu aqui o jeito certo, não é para cada um criar seu jeito. Se Ele disse aqui como que era que as coisas deviam ser colocadas, não é para cada um decidir por família, por exemplo. A gente decide por família para onde vai de férias. A gente decide por família a cor do nosso sofá, se vai ter sofá, se não vai. Se a gente vai morar em apartamento ou prefere morar numa casa ou numa chacrinha. Isso a gente pode decidir. Agora, os princípios de Deus, amados, eles são colocados de uma maneira muito clara na palavra do Senhor. E isso é que eu quero alertar a igreja, hoje. Quando a Bíblia fala, ensina-nos Senhor a contar os nossos dias, para quê? Para que tenhamos um coração sábio. Ah, eu conto se eu quiser. Não, você tem que contar. Conta os teus dias para alcançar um coração sábio. E a vida inteira a gente ouve as pessoas falando sobre prioridades, prioridades, prioridades. Mas a gente precisa estudar quais são as prioridades que Deus estabeleceu. E a primeira prioridade que Deus traz para nós na sua palavra é exatamente o temor do Senhor. Diga bem forte, temor do Senhor. Mais forte, principalmente os homens, para a gente sentir o impacto, o temor do Senhor. Eu, com oito anos de idade, me lembro do meu pai dizer assim, minha filha, você tem que orar. Você tem que ler Bíblia, minha filha. Você já sabe ler. Papai já sabe que você já foi alfabetizada, você precisa ler a Bíblia. E muita gente pensa, quando a prioridade é Deus, a pessoa já diz assim, ah, mas eu estou indo na igreja. Olha que graça, eu estou indo todos os domingos. Ah, eu estou lendo a Bíblia, pastora. Estou mesmo. Graças a Deus, eu estou tão assim dedicada que eu já até completei a leitura dela toda. Eu tenho orado todos os dias. Eu tenho jejuado algumas vezes. Mas, queridos, na verdade, o temor do Senhor não é a mesma coisa de devocional diária. A devocional diária está presente na vida do crente genuíno. Ele ora, ele lê Bíblia, ele busca a Deus, ele canta louvores. Ele não deixa para ler a Bíblia com a pastora no domingo. Ele lê Bíblia. Mas, é diferente. Essa prioridade do temor do Senhor vai além de ritos religiosos. Vai além de frequentar igreja. Vai além de ter bons hábitos espirituais. Ah, eu tenho um bom hábito. Eu procuro não falar mal de ninguém. Parabéns. Eu tenho um ótimo hábito. Eu procuro dizer para os meus filhos, Deus te abençoe. Parabéns também. Mas, o temor do Senhor, significa reverenciá-lo a ponto de dizer, Deus, eu passarei a viver de acordo com a tua vontade e não da minha. Com a minha. É você ter certeza, sabe de quê, querido? Como a pastora deve, costuma dizer quando ela prega sobre esse assunto. De que o que Deus diz, é o que Ele diz. Não é mais ou menos, não é quase. Caminhar no temor do Senhor. É ter a certeza, a sensação plena de que o jeito certo de se viver é como Deus estabeleceu e que sair desse parâmetro, por pouquinho que seja, vai afundar o seu barco. Temor do Senhor é aquilo que te impede de pecar. Temor do Senhor, a Bíblia diz, te acrescenta anos de vida. Temor do Senhor tira você do grupo dos doidinhos. Temor do Senhor tira você do natural e leva ao sobrenatural. Faz com que você viva uma vida diferenciada. Temor do Senhor é aquilo que se desenvolve. Nasceu José de Arimateia, cheio do temor do Senhor. Mentira. Nasceu José de Arimateia, concebido em pecado pela sua mãe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos ter experiências reais com Deus. E temor do Senhor se aprende. Temor do Senhor se desenvolve. Temor do Senhor se acrescenta. Temor do Senhor se estuda. Temor do Senhor se pede revelação. Hoje passou o pastor Ulisses que pregou de manhã e eu estava aqui. E ele disse, queridos, com o temor do Senhor é que nós vamos ter óleo nas nossas candeias. No dia que o noivo voltar para buscar a sua virgem, sua amada esposa. Diga amém por isso nessa noite. O temor do Senhor. A Bíblia fala muito claramente sobre ele. Ele deve ser cultivado. Quando você diz assim, Senhor, eu estou disposto a renunciar os meus achismos. Eu estou disposto a renunciar a minha vontade. Eu estou disposto a renunciar, Senhor, o estilo de vida que eu viveria naturalmente. Irmão, já pensou uma pessoa dizer para Deus assim, eu estou disposto a esquecer. Até os meus sonhos, se eles não forem os teus. Por causa do temor do Senhor. Eu estou disposto, Deus, a abrir mão. Daquilo que eu acho que é o maior ponto positivo que eu tenho. Se isso não for para a Tua glória. A minha inteligência natural. Qualquer dor ou habilidade que eu tenha. Se me apartar ou me afastar de Ti, Senhor, eu renuncio. Pastora, você conhece alguém que fez isso? Sim. Jesus fez isso. Para enquanto vivia na terra, manter o nível de relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. Abriu mão. Sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Mas a si mesmo se esvaziou. Eu não entendia como é que Jesus era homem e era pleno. Era homem e era pleno. Quando eu tomei esse texto para analisar, eu percebi. É como se o pneu murchasse primeiro. Agora enche de novo. Esvazia do homem. Enche de Deus. Paulo foi eloquentemente instruído pelo seu mestre Gamaliel. E eu acho que ele tinha muito orgulho. Ele devia andar assim, de peito erguido. Latim, eu falo. Grego, também. Hebraico, tranquilo. Leis, todas. Rituais, perfeitos. Mas a Bíblia diz que houve um dia em que o temor do Senhor possui o Paulo de tal maneira. Ele já não era Saulo, ele era Paulo. Que a Bíblia diz que ele considerou esterco. Irmão, você já viu o que que sai atrás do gado? Hã? Você já viu o que que sai atrás do gado? Ele disse toda a minha eloquência, a minha filosofia. Meu preparo, meu eu. Vou trocar. Considero tudo como perda para ganhar Deus. E eu penso, como assim? Ir na igreja, levantar a mão e dizer, eu sou dos crentes agora. É isso que é ganhar Deus? Então eu quero ganhar Deus. Ninguém ganha Deus sem trocar. A estrutura natural pela estrutura espiritual. Ninguém ganha Deus sem considerar suas próprias forças insuficientes. Ninguém ganha Deus sem perder sua vida. Queria que a igreja dissesse assim, perder para ganhar. Quem quiser achar a vida, perde. Perde primeiro para ganhar depois. Irmão, vamos fazer uma campanha? Vamos começar sete semanas para a gente ganhar? Eu quero ganhar carro, eu quero ganhar casa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar bênção, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Aí o povo anima. Gente, vamos fazer uma campanha para a gente perder? Você acha que vinha alguém nesse culto? O culto de perder? O culto de morrer? Quem quer vir para o culto de morrer? Quem quer vir para o culto de perder? Quem quer vir para o culto de trocar? Quem quer vir para o culto de considerar esterco? Quem quer vir para o culto de fazer da prioridade da tua vida temer o Senhor? Dizer, é gente, vamos falar sério? O que Deus diz, Deus diz. Deus não está brincando de dizer não. Não é mais ou menos não, é aquilo ali mesmo. Cada dia eu tenho analisado a minha própria vida e pensado, Deus, realmente a gente está sempre querendo dar um jeitinho. Até na sã doutrina. Cutuca sua irmã e fala assim, Deus, a gente não dá a volta não. Fala para ele. Em Deus a gente não dá a volta, meu amado. O que Deus diz, Ele diz. Se Ele diz, é assim, não julgueis. Para que não sejais julgados. Se você julgar, você está assumindo o meu lugar. Ninguém despreze ou julgue a seu irmão. Essa semana eu julguei uma pessoa. Essa semana eu desci do salto. Se é que se usa salto no reino do Espírito. Mas eu deixei todas as minhas condecorações pastorais. E fiquei muito irritada. Eu olhei para a mulher assim e falei, essa mulher não é crente não. Acho que ela está mais para o outro lado. Eu fiquei tão irritada com a atitude de uma pessoa que eu falei, Deus. Isso não é, não pode ser cristianismo. Aí uma pastora estava perto de mim e falou, Laudiane, você viu isso? Eu falei, vi, não gostei. E eu vou te falar, essa mulher precisa de libertação. E minha mãe estava perto de mim e eu falei, mãe. Mãe, que absurdo. Olha isso. Aí minha mãe e minha filha. Aí minha mãe só falou, minha filha. E eu já entendi, fica quieta. Mas eu não quentei não. Porque tem hora que a carne está ali, irmão. Ela está viva. A carne está viva. E ela quer ajustar o temor do Senhor. Ela quer dar um jeitinho de, ao mesmo tempo, viver gente e Deus ao mesmo tempo. Deixa eu ser gente, só um pouquinho. Pelo amor de Deus. Deixa eu descer do salto. Eu não posso ser isso tudo. Eu não posso ficar crentona assim o tempo todo. Eu estou com raiva dessa mulher. Ela é mentirosa. Está querendo promover o nome dela. E usar o meu ainda. Fiquei irritada, nervosa, chateada. E aí depois, quis convencer Deus. Então, Senhor. Vai entrar na nossa turma. Da turma que não gostou da atitude da irmã. O Espírito Santo falou assim, não tem conversa. A não ser o arrependimento do seu coração. Se ela estiver errada, não é problema seu. Você julgou a atitude dela. Eu disse, julguei mesmo. Pequei contra o Senhor. Porque o temor de Deus me leva a admitir que o que Deus diz, Ele diz. Ele não diz mais ou menos. Eu posso julgar só um pouquinho. Eu posso julgar só se ela me der motivo. Eu posso julgar só se for mais do que a conta. Não, eu não posso julgar. É isso que a Bíblia diz. Acabou. Isso é temor do Senhor. Temor do Senhor não é levantar minhas mãos aqui. Temor do Senhor não é me ajoelhar na hora do louvor. Oh, Deus. Como há espírito ali. Só Deus sabe o quanto há de espírito, o quanto há de carne. E quando há manifestação de demônios também. Porque a Bíblia diz que tem coisa que parece que é culto para anjo. Mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. O temor do Senhor me fez confessar o meu pecado. Deus, eu julguei a minha irmã. E eu me arrependo. E o Espírito Santo ainda falou assim para mim. Agora abençoa a vida dela. Senhor. Abençoa. Abençoa quem te persegue. Porque quando a Bíblia diz, ela quer dizer. Senhor, eu abençoo aquela moça. Eu a entrego nas tuas mãos. E digo, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Mas do meu coração, em Cristo, eu lhe desejo o bem agora. Senti Deus lavando o meu espírito. Me dando perdão. Porque o temor do Senhor é a prioridade máxima da minha vida. O temor do Senhor tem que vir antes da igreja. O temor do Senhor vem antes do teu ministério. O temor do Senhor vem antes da família que Deus manda você cuidar dela. O temor do Senhor vem antes de tudo. Eu pude juntar esse texto com o texto que diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas te serão acrescentadas. E quando você vai no original, buscar o reino significa temer o rei. Diga comigo, igreja. Buscar o reino é temer o rei. Queria dizer mais uma vez para a gente guardar no coração. Diga, buscar o reino é temer o rei. É temer o rei. Pastora, como é que eu sei se eu estou crescendo no temor do Senhor? Está pecando menos? Está santificando mais? Está se relacionando melhor? O que isso tem a ver com o temor do Senhor? O temor do Senhor nos leva a isso. Porque como eu acabei de falar, quando você vai julgar o temor do Senhor, te segura. Quando você vai mentir. Irmão, o que acontece com a gente quando a gente vai mentir? Ou quando a gente mente? Qual é a sensação que você tem logo após a mentira? Se é salvo, começa a acontecer o quê? Um incômodo. Nossa, que sensação horrível. Meu Deus, acabei de mentir para o meu irmão. O que é isso, Senhor? A vergonha às vezes vem na hora, às vezes não vem não. Mas quanto mais temor do Senhor você tem, mais rápido é o processo de arrependimento. Confissão e abandono do pecado. E o temor do Senhor. Precisa estar presente. A Bíblia diz, e isso me apaixona. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão bem alto. Quem tem algum filho. Deixa eu te dizer. O temor do Senhor será segurança para os nossos filhos. Diga amém. Pastor Marcos, o que a gente quer mais na vida do que garantir a herança dos nossos filhos? Espiritual, emocional e física. Irmão, pai e mãe preferem que tenha para o filho do que para você mesmo. É ou não é? No entanto, o temor do Senhor será seguro para os nossos filhos. Será herança para os nossos filhos. Então nessa noite eu quero dizer, tome cuidado com a maneira como você vive. Efésios 5, 15 e 16. Que não seja como um insensato, mas seja como alguém sábio, aproveitando a oportunidade. Porque os dias são maus, dizendo adeus Senhor, desperta em mim o temor do Senhor. Em segundo lugar, na ordem de prioridades que o Senhor estabeleceu para nós vivermos, queridos. Nós vamos encontrar o nosso cônjuge. Quem é casado? A segunda prioridade da sua vida é seu marido ou sua mulher. E é impressionante, porque, pastora. A senhora acha mesmo que a gente precisa ouvir essa mensagem? Mais hoje do que em todo o tempo que eu já fui pastora. Por quê? Porque nas casas está tudo invertido. Hoje em dia, nas casas, os filhos mandam. Hoje em dia, as mães fazem muito mais a vontade dos filhos do que dos maridos. Hoje em dia, os pais fazem muito mais vontade dos filhos do que das esposas. E se é solteiro, pastora? Se é solteiro, vai viver de agradar o Senhor. A Bíblia diz, se você é solteiro, cuide das coisas do Senhor. Ai, eu queria tanto casar. Se prepare para casar, trabalhando para Deus. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão bem alto. Muitos solteiros. Cuidem das coisas do Senhor. É essa a orientação bíblica. E os casados? Cuide das coisas da sua mulher. Cuide das coisas do seu marido. Aprendi também com a pastora Debbie. Porque foi através do ensino dela que o Senhor desenvolveu essa estrutura que hoje eu desenvolvo e aprendo na minha própria vida. Ela disse, mulheres, não ensinem seus maridos. Sirvam a eles. Sirvam a eles. Ensinem os seus filhos. E sirvam seus maridos. E homens, não tentem também controlar as suas esposas. Cuidem das suas esposas. E treinem seus filhos. Vou repetir. A mulher, ela cuida do marido e treina o menino. O homem, cuida da mulher e treina o menino também. Para que as coisas fiquem no seu devido lugar, queridos. E pasmem, eu quero dizer hoje à noite. Em terceiro lugar, depois do cônjuge, não está o filho. Nossa, pastora, não, não. E nem é o talão de cheque também. Depois dos filhos é a ordem do lar. Perdão do cônjuge é a ordem do lar. Por quê? Porque quando Deus foi trazer a criatura, que era Adão. Primeiro ele colocou tudo em ordem. Ele não trouxe Adão para viver no meio da bagunça. Venha cá, Adão. Vamos ver. Eu vou ainda separar água e terra. Eu ainda vou colocar sol e lua para cada um decidir aí onde é que eles ficam melhor. Eu vou dar uma testada, ver se o sol é melhor de dia, a lua é melhor de noite. Ai, deixa eu ver assim, como é que eu vou criar esses bichos também, ó. Eu estou aqui pensando, organizando minha cabeça. Se vem primeiro o réptil ou o anfíbio. Se eu deixo a ave voar primeiro ou o peixe nadar depois. Não. Primeiro Deus estabeleceu ordem. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Depois criou o filho para vir para um ambiente de ordem. As coisas estão dando erradas para nós. Porque as nossas vidas estão desestruturadas. Nossos lares não têm ordem para os nossos filhos se desenvolverem. A gente chega e pergunta para o menino. E aí a gente faz bem o que mesmo? O que você acha que a gente faz? Ai, fala lá com o seu pai. Eu não estou concordando com isso, mas você vê lá com o seu pai. Ah, não. Sua mãe está atrapalhando tudo. E o menino pensa assim, meu Deus, onde é esse... O que eu estou fazendo aqui nesse ambiente, nessa vida? Achei interessante quando a pastora deu o exemplo de que você pega o filho e você se torna prumo para a vida dele. É como se ele fosse uma planta e você faz força para que ela se incline em uma direção. É assim que criamos filhos. Segura o prumo. E ele vai dizer, ai mãe. Você fala, estou no prumo. Ai mãe, estou com o prumo. Ui mãe, estou com o prumo. Está chato, mãe. O prumo está aqui, meu filho. Segura, faz força. Tensiona. Inclina ele para um lado. Mostra para ele como é que as coisas acontecem. Porque o dia que você soltar o filho, ele tem prumo para seguir a vida. Diga amém por isso, querido. Meu irmão, se fosse só na casa dos incrédulos, eu não estava pregando essa mensagem hoje. A ordem precisa começar pela casa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. As casas mais bem ordenadas tem que ser as dos crentes. Sim ou não? Porque nós não dizemos que somos a luz? Quando o vizinho vê a ordem da nossa casa, ele vai querer vir para a igreja. Não vai precisar você insistir tanto. Ele vai dizer assim, deixa eu te falar. Você congrega aonde? Que seus meninos têm uma educação maravilhosa. Essas crianças não destroem o bloco. Não arranca as plantinhas do vizinho. Não xinga pai e mãe. Não dá resposta absurda. Você cria aonde esses meninos? Aí você responde, cria o dentro de casa. Porque não cria esse menino dentro da casa de Deus, não. Cria esse menino em casa. Dentro da casa de Deus, a gente desenvolve a espiritualidade dele. Diga amém. Prioridades. Quem é casado aqui, prioridade máxima, o cônjuge. Ah, pastora, mas é porque às vezes meu marido é muito bruto, ele não entende nada, ele não compreende. Se eu não ajudar as crianças, nada dá certo. Não vai dar mesmo não. A prioridade está fora de ordem. Vem para a ordem que as coisas vão começar a se encaixar. É difícil no início, irmão. É incômodo, é ruim. Você não sabe como trabalhar direito. Mas quando você fala, Deus, eu aceito andar nos teus princípios. O próprio Espírito Santo vai te tomar pela mão e te guiar no caminho onde você deve andar. Diga amém por essa palavra. Prioridade máxima, temer ao Senhor. Prioridade máxima, dois. Cuidar do cônjuge. Seja marido, seja esposa. Prioridade depois do cônjuge. A ordem da casa, do lar, da vida de vocês. Ai, minha prioridade máxima, pastora, é esses meninos. Vivo para eles. Morro por eles. Faço dívida por eles. A prioridade máxima é colocar esses meninos na melhor escola de Brasília. Eu não tenho dinheiro não, mas eu devo no cheque especial o ano todo. Mas meus meninos vão estudar nas melhores escolas. Irmão, quem foi que te ensinou isso? Repreende essa ordenação, porque é mentira. Você está ensinando os seus filhos a caminhar em dívida. E mostrar um status que eles não podem ter. Tua vida financeira não tem ordem. E você quer que os seus filhos sejam crentes. Se a gente quer converter, vamos converter direito, gente. Se a gente quer dizer que é de Deus, vamos ser de Deus de verdade. Se a gente quer andar num carro, que a gente tenha condições de pagar ele. Diga amém, por favor. Se a gente quer frequentar determinados lugares, que o cartão, quando vencer, a gente pague. Não fique enrolando o governo, enrolando a empresa que te deu o crédito. Escondendo as faturas. Parcelando. Vamos dizer para Deus a verdade? Vamos colocar as contas na mesa para Deus? Você está entendendo alguma coisa? Tem alguém vivo aqui hoje? Vamos colocar as contas em cima da mesa? E vamos dizer, é Deus, eu quero que o meu casamento funcione. Eu quero que meus filhos sejam bem criados. Eu quero ter um caráter. Eu quero ter um legado. Mas está complicado, porque a minha casa não tem ordem. As duas semanas atrás, fiquei uma semana assim. Saí muito mais dentro de casa, a semana toda arrumando minhas gavetas. Orei bem pouquinho. Orei bem menos a Bíblia do que eu costumo ler. Mas as minhas gavetas de bisoteria, que eu não achava mais nada engranhado dentro dela. Tomar o rumo na vida. Eu falei, Deus, o que adianta eu estar pregando em todos os congressos de mulher da terra? E se o quem se abrir essa gaveta, ele vai dizer assim, para de ser falsa. Para de ser falsa e vem arrumar essa gaveta. Senhor, eu tenho que colocar isso aqui em ordem. Né, Vera? A Vera é a minha mão direita, esquerda. Arruma tudo que pode, mas tem coisa que tem que ser eu. Rumei, não foi, Vera? Três pacotes de... Sei lá o que tinha ali naqueles lugares. Tinha um bichinho, tipo desses que dá em madeira. Quando eu levantava para beber água de noite, eu vi os bichos. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? O evangelho de poder tem que vir para cá. Está dando bichinho. Eu tenho que ver de onde ele está vindo. Eu tenho que ficar nessa casa para as coisas ficarem também em ordem, a parte que é minha. Jesus da glória, me ajuda a viver princípios, prioridades. Eu não vou salvar o mundo, Jesus já salvou. Diga amém por isso. Você está pensando que você vai ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai nada, vai perder a saúde, a família e tudo que é bom. Para com isso. Ganha o que Deus tem para você ganhar, mas vive uma vida em ordem. Quem entendeu, diga amém e recebe essa palavra na tua vida. Prioridade. Prioridade. Ter ordem na nossa vida. Ai, eu tenho um sonho. Preguei sobre isso ontem. Quero desenvolver os meus sonhos. Quem não tem a vida em ordem, os sonhos são só fantasias. Você tem que ter a vida em ordem. Pastor, e como é que a gente faz? Anota tudo que está desordenado. E começa a buscar mudança em cima daquela área. Orando, jejuando, mudando de atitude, pedindo perdão, recomeçando, assumindo o erro, dizendo é verdade, está difícil mesmo. Senhor, está aqui, pai, eu quero entrar dentro de um novo território. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero me desembarassar daquilo que eu já vejo me enrolando, me enrolando, me enrolando. Parece que eu dou volta, dou volta, dou volta. Quando eu acordo, eu estou no mesmo lugar. Deus está dizendo, estabelece as minhas prioridades, que você vai ver sua vida transformada. Ai, pastora. Ai, está difícil demais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmão, a gente fala muito e crê pouco. A gente fala muito e pratica pouca Bíblia. Eu estou falando a gente porque eu estou me incluindo nesse meio. Sabe qual é a maior oração que eu tenho feito pela minha casa? Maior oração que eu tenho feito pelo meu marido. Queixo, pelos meus filhos, pelo meu gerro, pela minha nora, pelos meus netos e pela minha mãe. Santifica-me, Deus. Santifica-me. Transforma a minha vida. Essa é a minha maior oração pela minha família. Porque se Jesus orou assim pelos discípulos deles, porque se Jesus orou assim pelos discípulos deles, o que eu vou orar diferente? Ele disse, pai, não vou rogar pelo mundo não, o mundo é muita gente. Eu vou rogar pelos que o Senhor me deu. E eu vou pedir uma coisa. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E por amor deles, santificarei a mim mesmo. Quem quer orar isso pela sua casa nessa noite? Então diga comigo, pai. Mas diga, irmão. Pelo temor do Senhor. Só abra sua boca com o temor reverente do Senhor. Para de mexer em celular enquanto eu estou pregando. Tenha temor da presença de Deus nesse lugar. Se você não tiver respeito pela pastora da sua igreja e pela palavra de Deus sendo anunciada, não precisa vir à igreja. Porque você está enganando a você mesmo. Pastora, a senhora está com raiva? Não, eu estou com amor. Eu estou segurando o prumo dos meus filhos. Quem é filho aqui nesse lugar? Quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Quem eu posso exortar aqui? Você não está aqui? Você não falou que é daqui? Você não está aqui para ser pastoreado? Eu não posso usar meu cajado e te puxar pela ponta? Estou segurando o teu prumo. E dói mesmo. Dá uma tensão quando o outro está segurando o prumo da gente. Pelo temor do Senhor. Ora comigo assim. Diga, Deus. Santifica-nos. Na verdade. Diga a tua palavra. Ela é a verdade. E diga assim, Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por amor dos meus, santifica-me. Oro e creio em teu nome. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Para concluir. Qual é o primeiro lugar na nossa vida? Qual é? Temor do Senhor. Segundo? Cônjuge. Terceiro? A ordem do nosso lar, da nossa vida. Quarto? Os filhos. Pois que a coisa tem ordem. Pode deixar a meninada chegar para a gente criar. Pastora, eles já são grandes. E agora? Coloca em ordem que você vai ver o resultado na vida deles. Se eles estiverem lá do outro lado do mundo. Eu me santifico lá na minha casa e o Daniel lá na casa dele é atingido. Espiritualmente eu construo a história. Espiritualmente eu entro em João 17. Na oração sacerdotal. Meu Jesus deixou o registro e até hoje está valendo. Eu cheguei depois milhões de anos e fui alcançada, né pastor? Milhões de anos eu me converti e João 17 é para mim. É para você? Amém? Depois dos nossos filhos. Vem a prioridade. Da nossa vida. Pessoal. No sentido de vida. Privada. Porque a gente também precisa priorizar a nossa vida privada. A gente precisa saber que de certa forma, muito mais do que falar, aquilo que a gente vive é que faz sentido. Nossos filhos, nosso conge, todos serão abençoados se a nossa vida particular for íntegra. Acabei de falar da santificação. Aquilo que você faz quando você está só. Quem você é quando ninguém está te vendo. Irmãos, vocês sabiam que todos nós temos segredos? Sim ou não? Eu estou pregando e os segredos estão se processando na sua mente. Coisas que você diz assim, uh, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Essa é sua vida privada. Esse é o seu eu. E ele também é prioridade. Cuide de você. Examine se aquilo que você tem feito por você mesmo tem sido o suficiente. E como eu falei, coloque-se numa posição que você possa ser bênção para os outros. Que aí é a última prioridade, sua vida pública. Que aliás, hoje o povo colocou a vida pública em primeiro lugar. O que você mais quer? Uma foto perfeita no Instagram. Publicar. Sabe o que eu fico mais triste? Que o sorriso da foto não é verdade. Eu não tenho Instagram, mas eu acompanho o do João todo dia. Eu olho para ver todo o que está postado lá. É a minha maneira de supervisioná-lo. E aí eu vejo muita coisa de muita gente. E aí eu percebo. Tem coisa que eu estava lá. Eu vi que não foi daquele jeito. Todo mundo comendo, a comida maravilhosa e tal. E todo mundo rindo. Mas eu sei que antes da risada teve uma discussão. Mas ninguém posta. A vida pública hoje. Está invadida. O que é privacidade, amada igreja? O que é privacidade, se todo mundo sabe onde o outro lanchou? O que é privacidade, se todo mundo avalia a viagem que alguém fez? O que é privacidade hoje? Se tem Big Brother, que ninguém nunca devia assistir na vida. Se tem gente disposta a expor corpo. Alma, espírito por um milhão de reais. Precisa fazer o quê? Plantar bananeira pelado? Planto. Tem gente na sociedade disposta a isso. Não tem nenhum tipo de sentido a vida pública de pessoas que não têm o temor do Senhor. A vida pública também precisa ser zelada. Sabe o que eu acho muito ruim? É que a Bíblia fala que a palavra, depois de solta, não pode ser recolhida. E hoje em dia tem muitas palavras. E os muitos sonhos e as muitas palavras trazem um tom de vaidade. Cuidado com o que você escreve publicando a sua vida. Cuidado com o que você mostra. Que tenha muita coerência e muita sensatez. E muita sabedoria. Para que a sua atitude de hoje não seja o seu arrependimento de amanhã. Se alguém entendeu, diga amém. E olha a gente. A gente olha a vida do outro. A gente traça uma série de pensamentos sobre o que vê. Mas dificilmente a gente vai chegar em alguém para ajudar. É melhor criticar. Não é melhor. É mais fácil. Criticar do que ajudar. Nossa! Por que aquela pessoa postou aquela foto daquele jeito? Ou tweetou aquela frase infeliz? Fulano, você viu como aquele homem falou? Você viu o que aquela menina disse? Você viu aquela foto que está publicada? A vida pública das pessoas está diante de muito questionamento. E a nossa também. E é um tempo de no púlpito da casa do Senhor. A gente dizer assim, igreja, fica atento um pouquinho. Ou muito. Porque a Bíblia diz que os últimos dias eram bem difíceis. E eles já começaram. Os dias difíceis já começaram. E a gente não pode estar iludido. Porque a vida pública também é uma prioridade. que nessa noite a gente não precise ouvir de Deus o que o rei Ezequias ouviu. Aliás, que a gente só fique com a primeira parte. põe em ordem a tua casa. No caso do rei, foi Ezequias mesmo. O profeta que era Ezequiel, né? O rei era Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Porque morrerás. E não viverás. Mas hoje à noite eu quero terminar essa palavra com a permissão do Espírito Santo dizendo um pouco diferente. Ponhamos em ordem as nossas vidas. Porque viveremos e glorificaremos o nome do Senhor. Dê um aplauso a Jesus confirmando essa palavra. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntos nessa noite. Eu sei que você vai pensar bastante como eu tenho pensado sobre tudo isso. Depois que eu ouvi essa palavra de tempos em tempos eu tenho retomado esse esboço e tenho avaliado o meu coração diante de Deus. E eu oro para que você também saia daqui nessa noite guardando esse ensinamento. Dizendo a Deus, é pai se o temor do Senhor se temer a ti significa compreender que o que o Senhor diz diz que a tua forma é a única não é mais uma que as tuas palavras são poder e vida para mim, Senhor. Eu quero seguir os teus preceitos quero cumpri-los. Sabe qual é a palavra que me vem hoje? Vamos nos ajustar. Que o corpo seja ajustado. Que o edifício continue crescendo. A Bíblia fala de uma maneira tão linda que nós somos pedras vivas. Eu chamo você nessa noite meu amado minha irmã de pedra viva. Eu chamo você de pedra viva. Porque é sobre as pedras vivas que o Espírito Santo está movendo. o Senhor disse assim para Pedro Pedro tu és pedra sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Será que ele estava dizendo para Pedro eu vou mudar a sua natureza? A natureza de Pedro pedra vai ser natureza de igreja edificada. E eu quero dizer isso vai acontecer comigo e com você também. Porque aquele que em nós começou a boa obra ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.